Olá, moçada pescadora! Vocês não falarem que eu sou uma criatura ruim? Eu aqui interrompi o fechamento de caixa, embalando os produtos aqui, pra gente bater um papo. Vários amigos me perguntaram como é que fazia calço em streamers, né? Então um deles foi o Ivo. Tava em pé, pô tio, você não vai fazer live? Eu falei, não tenho certeza ainda. Mas aí deu uma interrompida aqui nas coisas, e quebrando assim os horários todos. Vamos fazer às sete e meia, porque eu já não tenho mais nada aqui, né? Aqui vocês podem ver que só tem palha de branca agora, então não tem mais decoração nenhuma. É caixa pra todo lado. Então vamos falar de calço em streamers, tá bom? Então vamos aqui cumprir a promessa que eu fiz pro tio Ivo, que eu não dei certeza. Se ele entrar aí vai ser legal pra que ele veja a brincadeira. Isso aqui é um tipo de isca, gente, são recursos que a gente... Ou seja, são os famosos golpe baixo com os streamers, né? Muitas vezes com pequeno tufo de material você faz uma isca. Então eu quero fazer esse streamer aqui em homenagem a uma pessoa. Principalmente ao Gerson Kawamoto, que partiu antes do combinado, resolveu pescar lá no céu, né? Então ele é que sempre discutiu isso comigo, me deu essas dicas. E depois a gente... Quando a gente vê uma primeira vez, a gente vai atrás, vai pesquisar e vê que tem muito mais dicas sobre o mesmo tema do que a gente imagina, né? Então nada mais é do que calçar um streamer. Aí vocês vão ver que tem umas técnicas que chamam assim, Bulk. Outras, que chamam Hollow, que é a forma de fechamento da cabeça. Essa técnica que eu vou mostrar pra vocês são duas dicas importantíssimas. Se vocês quiserem colocar nome nas técnicas, vocês colocam. Senão vocês falam é calço. Olha aqui, ó. Eu peguei um anzol Maruri, um 2 barra zero da Pinaco. Oi, Oriô! Bem-vindo aí! Coloquei um tufo de brilho, porque eu quero que o meu streamer fique um pouquinho mais comprido. Eu pus um mix. Isso aqui, ó. Pus um mix de flecha-boa com glimmer. Pus um tufo lá no meio e coloquei aqui agora, avancei a minha linha de atar, coloquei um tufo desse material aqui, ó. É um material novo. Quer dizer, o material já existe, só não tinha essa cor. Essa cor aqui é o verde-limão, do BG Fiber. Aí, ó. E já falei pra vocês por que é que esse material chama BG, né? É porque é Betinho e Gerson. Foi nós dois que desenvolvemos esse material. ele aparece em vários catálogos com outros nomes, tá? Aí você tem Polar, tem um tantão de possibilidades, tem os EPs, tem várias versões dele. Então, esse a gente não tinha. Esse entra no site amanhã já, tá? Esse verde-limão. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que monta isso usando este material e brilhos, tá? Simples de tudo. Vamos pegar aqui um anzol 2 barra 0. Agora, use anzol bom, gente. Não adianta vocês quererem usar anzol porcaria, porque a isca é o seu trabalho que você tá colocando aqui, né? E se você perder um peixe por causa de anzol, você jamais vai se perdoar, né? Não é verdade? Você nunca mais vai se perdoar, vai ficar puto da vida porque o seu anzol quebrou, abriu. O anzol maruri, isso não vai acontecer nunca. Jamais vai acontecer. Esse anzol aqui pra abrir, você vai ter que pegar um peixe muito grande. Eu já tirei peixe na Amazônia com mais de 7 quilos com esse anzol 2 barra 0, tá? É um anzol desaforado, aguenta muita coisa. Ele tá aqui na parte do anzol. Eu vou colocar uma linha bem exagerada de cor, não tem necessidade. Claro, se você usar uma linha mais discreta, mais combinando com a cor do material que você vai usar, muito melhor. Seu streamer fica muito mais simpático, né? Não fica nada agressivo. Mas aqui, o objetivo é que vocês entendam como foi feito. Inclusive, vou testar aqui uma bobina, uma nova bobina feita pelo meu amigo Lenka. Olha aqui que legal. ele disse que não prestava a bobina. Então, eu vou testar aqui, viu Lenquinha? Olha que coisa simpática. Então, eu vou usar essa linha laranja por um único motivo, visualização. Para que vocês consigam visualizar bem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou até a direção da ponta do anzol. Você pode ir lá na farpa, mas volta um pouquinho. Porque a gente não vai usar a haste do anzol inteira. A gente vai usar só um pedaço aqui. Vou parar aqui na pontinha do anzol, tá? Vou pegar um tufo desse brilho. Claro que você vai poder colocar no seu aí se você quiser. Prata, dourado, verde. Então, inclusive, tem vários tipos de verde, né? Acho que eu tenho um. Eu tenho um aqui, ó. Esse verde, você pode colocar no centro também para combinar legal com o verde que nós vamos usar. Eu vou usar isso aqui para que realmente contraste bastante com o que vocês vão ver aí, ó. Peguei um tufinho, que na verdade nem é um tufinho, acaba sendo um tufo até bem generoso, né? Mas eu vou usar só a metade dele. Depois a gente usa essa outra metade. Vou deixar aqui para não perder. Ó, desalinho as pontas. Você já sabe como usar isso, né, tio? Tio Sidney. A gente desalinha bem as pontas. Eu não vou aplicar a técnica do calço aqui, tá? Amandinha entrou aí, Amandinha. Ô, meu Deus. Amandinha, eu estou fazendo essa isca aqui em homenagem ao teu pai, tá bom? Você sabe o quanto eu amava teu pai, né? Da mesma forma que eu amo vocês, mas a gente era muito amigo, né? Para quem não sabe, Amandinha é filha do Gerson Kawamoto, né? Então vamos lá. E a esposa Renata. Amarrei pela metade e vou dobrar. Isso aqui, todos vocês já sabem como fazer, nenhum mistério. Vamos jogar para trás, ó. Coloca para trás, gira o material para que ele não fique colado num... só num lugar, não. A gente faz ele girar em torno da acha do anzol. Até aqui, tudo muito simples, ó. Está aqui o rabinho da nossa isca, que é um rabo de pão duro. Nada de anormal. Agora vem aqui o nosso material que é o BG Fiber. Opa! Esse é o mesmo material que a gente faz Strike Indicator, indicador de picada, faz parachute, faz um monte de coisas, tá? Vou pegar um tufo, vou cortar o meio desse tufo, vou querer usar um pouquinho mais de volume. Agora começam as brincadeiras, ó. Você desalinha. Então tem aqui, ó. Os dois lados estão iguais. A técnica original manda cortar esse tufo aqui e deixar ele retinho aqui. Então eu vou fazer um desse jeito e o outro do meu jeito da famosa gambiarra, tá? Ó. Cortei. Eu vou colocar este material nesta posição aqui, ó. Ele vai ficar aqui sobre o brilho. Vai estar dando acabamento no brilho. Só que depois, como esse material vai estar amarrado pra frente, quando a gente deitar esse material pra cá, eu vou querer colocar um dorso. Então por que não fazer tudo de uma vez? Hã? Internet tá ruim, hein, tio? Então eu vou fazer, pegar o seguinte, eu quero fazer um dorso multicor. Vou pegar um tufinho aqui. Cortei um tufo. Vou cortar no meio. que não queremos ele cumpridão. Olha só. Você desalinha as pontas dele. Então nós temos aqui os dois lados iguais, ó. Desalinhados. Você vai poder, poderia usar ele do jeito que tá aqui ou, como a técnica manda usar, você corta e deixa reto aqui também, ó. Olha, as duas formas estão maravilhosas pra você usar. Uma você tem mais volume e a outra menos volume, tá? Amarrei o brilho pra frente. O nosso material que vai fazer o corpo da isca tá aqui. Vamos colocar no mesmo lugar. Então é muito simples, não tem nenhum grande complicador. Espalha um pouquinho pra não ficar muito chapado só no dorso, né? Mas eu falo assim, mas e a hora que eu dobrar não tem nada por baixo, né? Não dá pra eu já colocar alguma coisa nesse momento? Não dá. Lembra que sobrou um tufinho aqui, ó, do nosso brilho? Não vai colocar compridão. coloca curtinho, dobra ao meio, a gente vai reciclando tudo, né? Desalinha. Pra respeitar a mesma técnica que a gente tá usando, você corta essa sobra pra deixar reto, ó. E vamos por baixo. Se a sua morsa é giratória como a minha, a sua vida está facilitada. Se ela não for giratória, você vai ter que desmontar aqui, mudar o anzol de ângulo ou liga imediatamente pro tio Betinho pra comer uma morsa dessa. Ou entra lá no site, tá bom? Acho que ainda tem lá umas quatro peças. Tá aqui. Fizemos essa amarração aqui. E nada além, não tem grande complicador aqui. Pra eu garantir que isso aqui vai ficar legal, você pode fazer assim, ó. você pode dar um nó aqui no meio, e pega uma ponteirinha, e desce exatamente no lugar que você quer pra não prender nenhuma das cerdas. Tá? Simples de tudo. Ou, se você é daqueles caras mais pão duros e mais preguiçosos que eu, você pode fazer assim, ó. Pode pegar um pouco de cola, pode pegar um pouco de cola e passar aqui na linha, ó. Nada além disso. Então, tô vendo aqui que travou a nossa internet, né? Vou colocar um A aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Nossa internet está travada. Internet travada. Vamos ver. Tá destravando. Quando internet resolve dar problema, meu Deus do céu. Então, vamos lá, vamos esperar ela destravar. Tá voltando aí? Voltou? Vamos ver se a minha voltou aqui também. Vamos ver. Acho que tá voltando. Tá voltando aí, Zé Maria? tá? Tá, tá? Chegando normal agora? Então, tá bom. A minha que deu uma travada aqui. Então, ó, eu passei cola, pra quem não viu, eu passei cola na linha aqui, ó, pra que a gente não tenha problema da nossa isca desmanchar, Perfeito, nem precisaria mais dar nó aqui, ó. voltei a minha morsa na posição, ó. E eu vou jogar todo esse material agora pra trás, ó. O verde tá por cima, o transparente por baixo, ó. E o multicor do nosso brilho tá por cima. meu aqui fugiu um pouquinho, mas tá bom ainda, ó. Vou lá na frente, ao invés de eu amarrar, vir pra cima do material amarrando, eu vou calçando isso aqui, ó. Eu encosto a minha linha de atar. Por isso, é que eu tô utilizando um fio de uma cor bem exótica, pra que você visualize isso aqui, ó. só estou calçando. Então, todo o nosso streamer, ele já foi amarrado lá no centro, e agora, ele foi calçado aqui na frente. Aí você fala, bom, Betinho, mas não vai ficar legal esse negócio. Você pode, de novo, aplicar o mesmo golpe, Pegar cola, passar aqui, ou passar na linha. Olha que tranquilidade, puxa tudo pra trás. E quando você remontar a linha de atar aqui, a linha não vai escorrer. Ela vai ficar fixa aqui, ó. Então, a nossa isca tá praticamente pronta, né, não tem nenhum grande mistério. você poderia me perguntar, ah, mas se eu quiser colocar mais material, poderia? Poderia, só que aqui nós já finalizamos, né? Então, deixa, você coloca primeiro o brilho, depois você pode colocar um tufo, dois tufos, quantos tufos você quiser. Agora, faz de maneira que, numa única virada, você trave a cabeça da sua isca. se você quiser fazer calços ao longo da haste do anzol, é um jeito de você fazer também. A isca fica mais volumosa, mais compacta, né? Tudo isso vai do gosto de cada um. Então, aqui tá feito, a gente finaliza a nossa isca, uma cabecinha bonitinha aqui, e pode pegar o whip finisher, não? Não vou ensinar a usar isso aqui, porque lá no site, lá na no canal Betinho Oliveira Oficial, tem o passo a passo, tem em slow motion, te mostrando como usar isso aqui, ó. Essa ferramentinha também está à venda na loja do Betinho.com.br, tá? Inclusive, tem kit de ferramenta lá, quem quiser um kit de ferramenta, tem todas essas bobinas, essas ponteiras pra passar cola. Então, pra estar perfeito esse negócio aqui, só falta um detalhe. Como todo o meu material já foi guardado, eu tive que fazer compra na lojinha, que lá no canto ainda tem algumas coisas que não foram encaixotadas, então, ó, peguei um olho aqui de 7 milímetros, vamos mostrar como colocar um olho. Você já sabe, eu tenho certeza disso, mas, ó, 7 milímetros, pra mim, é o suficiente. Você pode, não exagere na quantidade de cola. Quantidade de cola no olho é um inferno, ó. Põe bem pouquinho, porque a cola seca muito rápido, essas colas, à base de senoacrilato, tá? Então, eu vou abrir aqui o material e vou encostar o meu olhinho. A vantagem dessa técnica é que o interior do streamer tá todo cheio de ar. Então, ele cria uma bolha muito grande. Ó, Jack, isso aqui desses olhos tem desde 3 milímetros até 12, viu? Tá lá na loja do Betinho ponto com ponto BR. Aí, tem laranja, prata, holográfico, tem verde-limão. Eu procurei não colocar muitas cores, não, para não ficar muita bagunça, tá? Então, as cores que a gente mais usa são essas aqui. Então, vamos de novo passar a cola. Bem pouquinho. Se a sua morse é giratória, de novo, aquela humilhação, né? A gente gira a morse aqui, faz uma graça tremenda, olha lá. Olha aí que luxo. E se você colocar mais material, claro, a sua risca também vai ficar legal. Aqui não tem necessidade de colocar muito material, né? Coloca pouco, né? Ah, e tem mais umas dicas ainda. né? Se você falar, ah, mas eu queria que a cabeça desse meu streamer ficasse mais armadinho. Tio Betinho resolve o problema para você, ó. Lanterna UV e a resina. Ô tio, você testou a resina que eu te mandei aí? Vale um real? Ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Pode vir em cima do olho. para dar mais resistência na sua isca, porque quando o peixe ataca, a primeira coisa que a gente perde no nosso streamer é a isca, é o olho, né? Ó. Você pode dar uma endurecida aqui, ó. Para quem gosta desse negócio mais compacto aqui, ó, fica a dica. Seus problemas acabaram. Olha só. Agora a gente pega a lanterninha, ó. Essa lanterna UV. Ó, já está quase seco. Já no toque a gente já percebe, ó. 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 Já pode tocar que já secou. A gente como é uma alma atormentada, acha que nunca está bom, a gente põe um pouquinho mais de luz. Olha aí. Olha que bacana, ó. Então, você fez uma cabecinha mais dura, armou um pouquinho, mudou alguma coisa? Gente, não mudou grande coisa. se você for resinar a cabeça da isca, use só na cabeça, não venha no corpo, tá? Porque o corpo fica assim, ó. Pra que ele respire bastante a sua isca. Quanto mais transparente ela tiver, muito melhor será. Tá? O meu amigo Kawamoto adorava fazer isso aqui. Então, em homenagem a ele e homenagem ao tio Ivo, tá dada essa dica. Mas pra aproveitar esse tempinho, ó, vocês podem fazer perguntas aí, mas eu vou dar mais uma dica aqui, ó. Pra aqueles que acham que eu desperdicei material, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Cadê, cadê? Os anzóis sumiram, separei os anzóis maruri, e eles sumiram. Ó, tem um aqui, ó. Vou fazer de um outro jeito pra quem gosta de colocar bastante volume nessa isca, tá? Também um anzol. Esse aqui é um 3 barra 0. Vou continuar fazendo com a linha laranja. Então, olha essas brincadeiras que são possíveis de fazer. Então, a gente brincou com esse material, é... eu fiz uma paração nele pra colocar ele reto. Agora, eu vou fazer diferente. Vou desalinhar. e é uma técnica que você já conhece, ó. Ao invés de eu cortar e deixar ela reta aqui pra fazer essa amarração e dobrar, se eu deixasse curtinho aqui, o material também ia ficar mais alto. Mas aqui também já vai ganhar um certo volume, né? Eu posso deixar ele pela metade ou deixar mais curto. Vou querer um streamer um pouquinho mais comprido. Olha a brincadeira. Você pode dar o nó lá, passar a cola e de novo fazer isso aqui, ó. Jogou pra trás, ao invés de você ir pra cima do material amarrar, você só calça. Eu não vou colar, não vou fazer grandes efeitos aqui pra que você faça no teu aí, ó. Eu vou aproveitar aqui, ó. Este material, como ele é bem fino, você pode fazer isso aqui, ó. Pega aquela sua ferramenta russa, Dá essa penteada. Estou fazendo um streamer maior. Esse outro que ficou aqui, ó. Tem gente que já continuaria aqui. Eu vou seguir aqueles meus princípios básicos de tudo que tem um bom rabo tem chance de fazer sucesso. Eu vou investir mais no rabo da isca, tá? Então eu vou repetir o processo colocando de um lado e vou fazer do outro lado também. E de novo fazer o sistema de calço. Aí, claro, você vai poder passar cola ali, fazer o que você quiser e também fazer isso aqui agora, jogar tudo pra trás e só calçar. esse processo que a gente tá fazendo aqui, você poderia levar até lá no olho do anzol. Claro, que esse próximo passo você teria que fazê-lo mais curto, né? Isso aqui é só o rabo. Você vai fazer a cabeça, faz mais curto, faz até a metade aqui. Ou, se você acha que já tá bom esse rabo aqui, você pode meter um olho aqui também, ó. O streamer já estaria pronto. mas é uma técnica de calços pra que você levante o seu material, né? Pra que ele tenha esse pulsar. Combinado? Então, dei duas formas de calço onde você dobra o material em cima de um certo volume pra que ele fique mais alto. E o outro, o fechamento. Ao invés de você vir pra cima do material aqui amarrando, você somente calça ele. então é muito fácil de fazer, divertido. Dá pra você fazer com os brilhos, né? Muito material brilhante, dá pra fazer isso aqui. É muito prático. É uma isca muito legal também de você fazer pra pescar robalo. Você põe pouquíssimo material e ela respira muito, né? É um material de fácil respiração. Porque o robalo, ele é muito arredio. Eu gosto muito de quando eu puxo o meu streamer, eu movimento um pouquinho a ponta da vara. Este movimento de ponta de vara muito sutil, se a sua isca for delicada, ela vai respirar lá. Isso pro robalo é interessante, né? Então, não deixe de usar esses artifícios, essas artimanhas ou um amigo como diz lá do interior, essas mumunhas. Tá bom? Então, o que mais eu poderia dizer pra vocês? eu não sei se na próxima semana a gente ainda estará aqui, mas se você estiver vendo essa live aqui, muito provavelmente quem assistir depois, provavelmente já estaremos na cidade de Botucatu, tá? A loja muito maior, espaço muito maior e o atendimento será também muito bom. Combinado? Alguma pergunta aí? Vou colocar um um azinho aqui pra ver se alguém tem alguma pergunta. Não, não tô conseguindo colocar o A aqui. Não consegui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um comentário. Não, não tô conseguindo, gente. Mas não é pro problema aqui, é problema meu. Eu sou meio analfabeto digital. Me perdoe, tá bom? Então, essa dica aqui a gente vai salvar, vai colocar lá no canal Betinho Oliveira Oficial e também quem faz parte dos grupos de WhatsApp, vou mandar o link pra vocês assistirem. Tá bom? Bom, Lenquinha? Vou mandar esse link pra vocês também. E qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, não tenham vergonha de perguntar, compartilhar. Tio Betinho tá aqui pra ajudar. Meu intuito é que você faça suas iscas e muito melhores que as minhas, tá? Então, fica com Deus aí, tenha somente alegrias e boas coisas. Ah, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, pode entrar lá no site lojadobetinho.com.br, tem um QR Code lá, você captura, você já tá inscrito no grupo. são dicas semanais que eu mando, tá? Ah, inclusive editei um vídeo aqui só de iscas pequenininhas que vocês vão receber essa semana ainda, tá? São iscas pequenas pra pescar lambari, tilápia, que o Ari, um cheiro pra você também, viu? O Ari, um amigo meu que eu amo demais, que é um cara, que é um verdadeiro tesouro, ele levou essas iscas pro Canadá e fotografou lá, agora ele voltou e começou a me compartilhar essas iscas. São tantas fotos que eu não acho justo mostrar uma só. Então eu fiz um clipe pra mostrar pra vocês essas pequenas iscas fotografadas pelo meu amigo Ari. Lojadobetinho.com.br tem todos esses materiais. O canal Loja do Betinho, desculpa, Betinho Oliveira Oficial. O que mais? que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Alguém quiser falar comigo, por acaso, quiser que eu inclua você no grupo, só ligar no 1199-132-6133. Tá bom? E não deixa de assistir Arte do Atado na Fiche TV. Toda terça-feira às 20h30. Combinado? Abração! Tchau, tchau! 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 Tchau!